Cuidado com o teu galo de campina ao ouvir o que eu vou falar nesse vídeo, viu? Se o teu galo de campina é adulto, tome cuidado ao ele ouvir o que eu vou falar. Ele pode ficar frio, você acabar com o seu campina. Dia tá amanhecendo, pra cá tá escuro, tô de frente à janela, tem um frio aqui, tá claro. Eu achei por bem sentar aqui e falar com vocês. Gente, tome cuidado com o seu galo de campina quando ele estiver em muda. Tome muito cuidado ao tentar mudar a cantoria do teu galo de campina com encarte. Todo cuidado é pouco. Tô tirando a dúvida aqui de um amigo que me perguntou se o galo de campina dele pode ouvir o encarte para mudar algumas notas sendo adulto. e estando em muda. Gente, vou falar uma coisa pra você. Quer mudar a cantoria do seu galo de campina? É possível? Claro que é possível. Mas encarte não muda, galera, a cantoria do galo de campina adulto. Não, 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 não tente fazer isso, porque o encarte deixa de ser um canto patriarcal. Só tem uma coisa que muda a cantoria de um galo de campina, quando ele está na muda de pena, é ele ser uma pareia, é ele ser um trio, é ele fazer parte de um canto patriarcal de região. Então, vou citar um exemplo claro. Aqui na minha casa, existe um canto patriarcal de região. Qual região? Minha casa. Minha casa. Essa é a cantoria, você não escuta ali no vizinho, você não escuta em lugar nenhum. Aqui na minha casa. Então, qualquer galo que venha pra cá, ainda que seja cabeça dura, com o passar do tempo, quando eu estou falando passar do tempo, eu não estou falando dois dias, estou falando semana, estou falando anos. Com o passar aí de dois, três anos, esse galo de tanto ouvir, ele vai mudar as notas. Agora, tentar mudar. A cantoria de um galo de campina com encarte, uma muda dura aí dois meses, o macho tardar três meses, não vai funcionar. O canto não é patriarcal e esse galo, ele corre o risco de ficar frio. Então, tome muito cuidado ao tentar mudar a cantoria, as notas do teu galo de campina com encarte, quando ele está no período de muda. Lembre-se, no período de muda, o galo está frágil. No período de muda, a imunidade do galo está baixa. No período de muda, o galo está dolorido. O galo tem febre, muitos deles espriam. Criei um galo aqui, vocês lembram do ceguinho que eu criei no início do canal? Quando ele entrava e muda, gelava. Ok? Gelava. Então, todo cuidado é pouco. Meu conselho é, não faça isso. Quer mudar a cantoria do seu galo de campina? Quer? Torne. Faça com que o galo se torne uma pareia, certo? E ele vai mudar sem que haja uma necessidade de muda de pena. Você sabia? Galos de campina que são pareia, eles mudam a cantoria sem ter uma necessidade de muda de pena. Por que, Rosnaldo? Por conta da conectividade, os galos ficam em conexão 24 horas. Os galos ficam em conexão o dia inteiro, pela manhã, no banho de sol, tardezinha, meio dia. Com isso, eles vão trocando notas a ponto de o mais sensível começar a pegar nota do mais forte. O mais forte percebe isso, começa a dar mais cacetada de açoite, fazendo com que aquele indivíduo, que é o outro, que está mais fraco, comece a seguir a cantoria. O mais fraco vai entender que aquela cantoria é um canto patriarcal e que, para ele viver ali, bem, ele precisa cantar aquelas notas. O mais fraco vai perceber que a cantoria do galo mais forte é patriarcal, então ele vai começar a cantar aquela cantoria para viver ali em paz. É assim que funciona na natureza, ok? Então não faça isso se o teu galo já é adulto, cabeça aí dura ou mole, não importa. Se mudar o encarco na muda de pena com o galo adulto, mais de dois anos, um ano, seis meses, dois anos, não vai funcionar muito não, viu? Agora, se for, se quiser mudar, faça o seu galo ser uma pareia, eu garanto que ele muda a cantoria. É só prestar atenção aqui em casa. Até o galangicos está mudando as notas. Valeu? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Valeu.